Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes, eu sou a Duda, e a gente tá aqui pra mais um vídeo, mas antes né, antes de mais nada, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu não é inscrito, e se tu quiser mais a Duda incomoda ela aqui mano, fala queremos a Duda, shippamos vocês, não sei o que, e é nóis. Enfim, hoje a gente tá aqui pra experimentar esse Doritos, que é dos infernos mano, esse é o Flaming Hot, pera aí, tá focando na Duda, sai daí, aqui ó, Flaming Hot Doritos, mano, olha o recadinho que diz aqui ó, aqui ó, super picante mano, tem uma pimenta, uma pimenta mano, enfim, a gente vai experimentar, mas deixa muito like, se inscreve no canal. Tem um, tem um dizer aqui mano, olha, olha só mano, um dizer aqui ó, é para aqueles que querem sair do óbvio, que buscam sempre desafiar a lógica do senso comum, e se você é um desses, pera aí, ai meu Deus, e se você é um desses que nem sempre quer fazer sentido, você é dos nossos, Doritos for the boat, mano, ai vamos, vamos, vamos fazer o teste de coragem, eu vou até botar num recipiente isso aqui mano, ó pra vocês verem aqui ó, Aí você vai botar num, a cor dele já é bem mais laranja, ai meu Deus, põe tudo, a gente botou aqui ó, olha, olha que bonito mano, é bonito, não vou dizer que não é bonito, olha que coisa bonita, mas não tinha um Doritos assim, não tinha? Era diferente, eu tinha, eu acho que tinha um, mas não sei, nossa senhora, tá vendo? Isso aqui mano, isso aqui tá cheio de pimenta, é só tu ver ó, olha só, não vai focar? Enfim, não focou, vamos lá, juntos, um, dois, três, e a... Nossa senhora, a minha língua, ahhh Eu vou pegar a água, não dá Nossa, tu é muito sensível a pimenta, cara Cara, a minha língua tá ardendo, minha garganta, ahhh Cara, é forte É, nossa Mas ele não é gostoso, eu gostei mais do do assado, eu acho Eu aguardo, queimando Queima demais gente, eu peguei, eu acho que o com mais tinha pimenta Ele arde demais Não é forte Viu? Galera, mano do céu Esse flame hot Mano, vai de novo mulher? Entretenimento, esse aqui parece que não tem tanto ó Eu não sei porque, se a minha boca já tá ardendo Ahm Eu tô tentando me desandar com o tempo isso se parece Com muita pimenta Nossa, pegou na garganta Galera Mano, ele é bem picante Nossa Quando passar na garganta Gente do céu Eu tô chorando aqui Não, dá um zoom na minha cara, mano Olha só Mano, eu tô com os olhos cheios de lágrima É muito picante Mano, imagina se tivesse mais de uma pimentinha aqui, véi Meu Deus Galera, eu compraria Mano, literalmente eu comprei pra gravar vídeo, gente Porque pelo amor de Deus Ela é muito picante Eu não tô zoando Eu sou fraco, mas a garganta tá queimando A boca tá queimando Mano, a gente comeu dois, gente Dois A gente encheu isso aqui Mas enfim Eu vou deixar Cara, eu vou misturar com o wasabi Eu vou fazer uma receita aqui Vamos ver se vai ficar bom esse negócio A cara da dúvida Tipo, o que ele vai fazer? Eu vou ensinar vocês E vamos ver se melhora Eu não vou fazer tudo porque pode ficar ruim E não vamos desperdiçar Mas enfim Vamos provar de uma outra forma E a gente já volta Ela não Eu não vou Bom, galera Eu misturei o Flaming Hot Com o de wasabi Pra gente tentar fazer uma receitinha rápida Então, bora lá Pessoal Eu botei queso no Doritos, mano No picante, no wasabi A gente vai pegar agora um pouquinho disso aqui, ó Que é orégano, mano Se sair o orégano aqui, mas A gente bota o orégano Oh, meu Deus E bota no micro-ondas, mano Vamos ver se isso aqui vai sair Bom Espero que dê bom, mano A gente bota Até o queijo derreter Três minutos E vamos esperar E cortou Está pronto Meu Deus do céu Tá quente Olha o zito que fica, mano Com cheddar fica muito melhor, gente Eu recomendo fazer com cheddar Mas enfim Uh, tá quente Vamos lá ver Olha como é que o queijo derreteu E ficou no meio deles Olha só que delícia Vamos ver se tá bom Bom, galera Mano Eu falei que ia tentar fazer um negócio Eu misturei Vai focar Cara, queijo Com coisa de Doritos de Wasabi E o Doritos de Flaming Hot Eu misturei os dois, mano Tinha aqui no último vídeo Tinha esses dois Que o Wasabi é mais de boa E o Flaming Hot é Oh my God Cara, vamos provar um Doritos Olha que bonito, gente Esse é o Doritos com queijo De Wasabi Não, tá muito bom Ah, eu não quero comer Ah, vai cair todo o queijo, né, mulher Aqui, ó Fica muito bom, cara Com queijo Prova esse Nossa Senhora Olha isso aqui Olha isso aqui, gente Mano Com Doritos melhor Com Doritos normal Fica muito bom, tá, gente Mas com esse aqui Fica, tipo Fica bom Fica muito bom, na verdade Nossa Senhora Olha isso Bom, não Nossa Eu botei uma orégano Gente, com Doritos normal Fica sensacional Façam E com Doritos de Esse é o que eu quero ver, mano Esse aqui é o Super Fucking Hot Que a gente Vamos lá Nossa É muito bom Caraca Hum Eu nem senti a pimenta dessa Cara, fica muito bom Eu, é que eu botei bastante queijo também, né, gente Senão eu ia morrer Acho que ele deu uma derretida Daí a gente não sentiu Mano, mas é muito bom Talvez isso aqui depois no banheiro Dá um problema Talvez A gente não vai saber Mas é muito bom com queijo Melhor do que normal Melhor do que normal Daí, bah Olha isso Mano, receita rápida e fácil Pegue Doritos Aí eu faço Vou misturar um de wasabi Um Nossa senhora Ó De um lado Wasabi Vai focar no meu rosto De um lado o wasabi Não, não tá pegando De um lado o wasabi E de um outro O normal Tá aqui Vamos fazer essa Normal não Flaming Hot É, o Flaming Hot Mas tô sentindo Tá dando ardência Mas não tanto quanto puro Mas vamos lá Uma mistura de sabor Delícia Não misturem esses dois sabores Vai ficar ruim Ai, que coisa ruim Galera, ou como um Ou como outros dois Assim não vai Enfim Esse foi o Flaming Hot Espero que vocês tenham gostado Mano Porque a gente não gostou Não É muito forte Algum recado, mozão Pro povo Não comprem esses Doritos Não comprem esses Doritos A não ser Compre os Doritos normais Exatamente Compre os normais E é isso aí Minha boca Tá jogando seu dinheiro fora Minha boca tá ardendo Deixa um pouquinho d'água pra mim Pelo amor de Deus Pera aí Antes desse finalzinho Ela me ama Enfim, galera Deixa o like Se inscreve no canal Se tu quer mais vídeos assim Comenta aqui embaixo Que a gente traz uns bagulhos diferentes Pra provar aqui Em casalzinho, né Junto com o meu mozão A Duda aqui Enfim Era isso Então deixa muito like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui E fui